Que chama do piseiro Atrizia Moraes Atualizando o bebê A reta Tanta soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam doido de tesão Tanta soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam doido de tesão Tanta soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam doido de tesão Tanta soltinha, botou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam doido de tesão